Música Música Daí uma botinha Música 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 Parabéns Para vocês Música 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 Peguei a roupa para a senhora. Aqui é assim, aqui é entrevista. Vai arrebentar a tua caixinha. Não é nada, é problema d'água. Quem falou, meu filho? Mas tu tem certeza, cara? É só luta. Aí é JBL. É mesmo, cara? Mas é, claro. E se for BL? Não, é JBL. É mesmo? Quer dizer que pela sua experiência, se fosse paraguaia? Já tinha parado. Pela experiência... Pela experiência parecida, se fosse paraguaia tinha? Tinha parado, cara. Então tá segurando, é? Aí é original. E ainda muda de música, é? Vou botar agora. Aqui é CQJBL. Aqui é o Nordeste. Aqui chove. Aqui, mas é o Pernambucano. Não é legal pra vocês, que o Nordeste é bom. Aqui é assim, ó. Aqui é muita chuva. Coisa boa, é maravilha. É Nordeste. É Pernambuco. É Sítio da Zumburana. Um abraço. Um abraço a todos vocês aqui de Jiboia. Fazendinha, né? Da Umburana. Queimada Redonda. Um abraço imenso para todos vocês. E o Pernambucano nunca pode deixar de perder os conteúdos. E tá gravando essas coisas boas, maravilhosas. Que é um banho de chuva, né? Igual... Aí, Duda. O que é que você tem a dizer do banho de chuva, Duda? Ah, você gosta, né? Aqui é a CQJBL tocando no meio da chuva. É coisa inacreditável. Só acontece aqui no Nordeste. Eita! É o pouco que eu falo. É o que eu digo. E sempre o que eu falo. Aqui é... Maio São Pernambucano. Junto com o Manoel aqui. Né? Estamos pro cá fazendo sempre mais um vídeo, né, Manoel? É. A gente tá fazendo o meu canal. Sempre postando. Viu? Compartilhando. Compartilhando, né? Nós se inscrevendo aí. Compartilhando os vídeos. Aí o Pernambucano é fechado. É. E também aí, vocês estão no meu canal. Vem meus vídeos. O Manoel também tem um canal lá no meu vídeo. Ele tá dando uma pausazinha pra... É... Ele acha os conteúdos, né? O conteúdo do Manoel já é um pouco diferente do meu. E... Então, pra isso a gente precisa de uma... É... Pra tá aportando mais uns índices diferenciados, né, Manoel? É... Porque Manoel aqui, ele é composto por... Compositor. Então a gente não vai ficar com qualquer besteira em passando, né, Manoel? É. A gente fazer uma coisa é meio assim, né? Tá bom. Então... O que é bom, demora. É bom. Então... Vocês aí que estão... Projetos negros. Qual é o seu canal? É... Emanuel Pedro Cristo. Meu canal. Meu primeiro canal é Emanuel Pedro Cristo. Tanto no primeiro como no segundo. O segundo está lá escrito como... O Compositor Santo. Ó... Fala lá... Emanuel Pedro Cristo. Emanuel Pedro Cristo. E o segundo, o Manoel é composto. Emanuel, o Compositor Santo. Então está aí. Vamos lá. Se os filhos dá aquela força. E a gente para começar, tem que começar tudo zero para chegar ao limite, né? Exatamente. Aqui é a meta. Isso é para o Raul. É. O Brevo vai ter vinte no Vaixão. Tu vê o Pão do Mané. O Brevo vai ter muito ruído bom. Vai chegando. Vai ter serrarada. Filho na terra. Feijão. E eu vou estar aqui com ele aqui. Para nós fazermos o brilho. Para estar tanto ajudando ele como eu. Para nós. Que tudo na vida é uma família. Exatamente. E vamos estar com a Toral. Isso aí. Vamos estar com a Renata. É nóis. É nóis. E aqui tem piscoelão. Vamos estar com a Toral. É nóis. É nóis. Vai entrevista agora. Aê. Agora. Eu vou mostrar para vocês aqui. Uma figura. Espetacular. Que foi da Cine Guilherme aqui na região. A maioria de vocês que vai nos assistir. Vocês vão conhecer. É. Ele é do Roseno. Roseno. Eita. Aqui apareceu o Roseno aqui ó. É. É. Parecido o Roseno. No canal do Mestre Alcanado. O Mestre Alcanado. O Mestre Alcanado. Está estourando aí. Agora sim. Pela idade que a gente tem. Esse ano. Onde o Mestre Alcanado vai passar. Esse ano. É um ano muito bonito. Parabéns. Parabéns. Música importante do Nordeste. Todo o Nordeste. Mostra alguma maravilha dele. Mas hoje é o melhor que tem. Não só do Nordeste. A Sul e Nordeste. É muito mais incrível. É. 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 É isso aí. Esse foi depoimento. Meu filho aqui. Aparecido o Roseno. Aparecido o Roseno. Tem que mandar um abraço. Pra qual região do país. É. 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 É um abraço para a região theta. É. É o Paraná. Onde ele está sendo colocado no certo tempo lá. É. 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 e acabou de se criar o ré de criar o bigode é isso aí Rafael Sinto Rovente muito obrigado pelo seu depoimento pelo que você falou foi muito duro uma salva de palmas eeey e eu vou mandar um abraço aí para a região do Pará e para a região de São Paulo e para Madagua Azul que ele tem uma canela de maureia adoro o ré de um abraço aí para o Mato Grosso então aqui nós estamos se divertindo nós estamos conversando então vou parar por aqui e todos vocês dê o meu Deus dá o like, compartilha e se inscreve no meu canal valeu, tchau parabéns 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 dúvidas parabéns O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?